O problema da estiagem no oeste de Santa Catarina foi a principal pauta da reunião da bancada que defende a região na Assembleia Legislativa. O encontro foi na Casa da Agronome, que contou com a presença do governador do estado, Carlos Moisés. Na ocasião, os parlamentares cobraram ações de mitigação da estiagem na região. Moisés reforçou a parceria e confirmou a liberação de 100 milhões de reais para ações de combate à escassez de água no oeste catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, participou das discussões e destacou o projeto de lei que vai assegurar a verba. Já de pronto, assumiu o compromisso de enviar um projeto de lei na próxima semana ao parlamento catarinense, destinando 100 milhões de reais para o enfrentamento desse momento, criando algumas políticas que vão dar aos agricultores e aos municípios um pouquinho mais de segurança para o enfrentamento da estiagem. O governador também se comprometeu a participar da elaboração de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que permita mais agilidade na transferência de recursos aos municípios. Com isso, as prefeituras poderão definir ações mais condizentes à realidade de quem perde com a falta d'água. Transferindo recursos para os municípios, os municípios possam investir em ações de intervenção para a questão hídrica, especialmente armazenamento de água, cisternas, que os agricultores poderão estabelecer nas suas propriedades, para que a gente mitigue os efeitos da estiagem. Além das tratativas resultantes da liberação de recursos, foi definido durante a reunião a instalação de um grupo de trabalho entre poderes legislativo, executivo, entidades, agrícolas e comunidade para o combate à estiagem no Oeste. Um dos motivos dessa mobilização é que a estiagem mais recente durou cerca de um ano e prejudicou muito o produtor rural. O trabalho será gerenciado pela Secretaria de Estado da Agricultura. A criação de um grupo, um comitê que vai debater a médio e longo prazo ações que devem ser feitas ano a ano, para que num futuro breve a gente não tenha mais que estar a cada pouco correndo atrás de recursos para amenizar a situação da estiagem na região.